Olá pra você que é fã dos canais ESPN, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você nos canais ESPN, curtindo o melhor do futebol inglês, a Premier League tá de volta. Você que esperou por esses meses, depois da Copa do Mundo, Premier League de volta à tela dos canais ESPN. Vamos acompanhar diretamente da cidade de Huddersfield, uma cidade de 162 mil habitantes. O time da casa, o time da cidade, recebe o Chelsea. Chelsea perdeu na primeira rodada na temporada passada pro Burnley. Foi a primeira derrota no jogo de abertura nas últimas 19 temporadas do Chelsea. E vamos confirmar os times. O Huddersfield entra em campo com o Hammer, Zanka, Schindler e Congolo. Haderjonai, Moy, Hogg, Billing, Lowy, Pritchard e Muni. Essa é a escalação de David Wagner. É um técnico de 46 anos de idade, alemão. Tá no comando desse time desde 2015. O David Wagner era atacante, foi jogador do Schalke, do Mainz, do Eintracht Frankfurt. E tá aí comandando o time do Huddersfield. Kepa, Arrizabalaga é um goleiro. Aspilicueta, Rudiger, Davi Luiz e Alonso. Essa é a zaga do Chelsea. Cantê, Jorginho e Barclay. William, Morata e Pedro jogam no 4-3-3. Maurício Sarri é o comandante. Cabaleiro, Hazard, Loftus Tic, Mouzes, Giroud, Zapa Costa e Christensen. São jogadores que ficam no banco de reservas do Chelsea. Os Blues fazendo a sua estreia fora de casa. E lembrando que na segunda rodada já tem pedreira. Tem o Arsenal pela frente na segunda rodada. E o Morata, hein? Será que vai fazer gol? O Morata ele não marca desde o Boxing Day. Um gol em 14 jogos na Premier League. Olha pro seu cronômetro. Apita o árbitro, começa o jogo. É um grande prazer ter você nos canais ESPN curtindo o melhor do futebol inglês, a Premier League. Puxando pelo meio, o William carrega pra cima dele a marcação. Vai acompanhando o Rader Jonay. E a bola passa na batidora e o gol! O Kanté, gol! Gol do Chelsea! E assim nasceu o primeiro gol do Chelsea na primeira rodada do Campeonato Inglês na temporada 18-19. William domina, levanta. O Congolô toca. Mas o Kanté com apenas um tapinha na bola de Canhota manda no fundo da rede do goleiro Hammer para abrir o placar no contrapé do goleiro. Jordinho, boa bola! Alonso na dividida! É pênalti! O juiz está marcando o pênalti em cima do Marcos Alonso, o árbitro Cris Cavana. Mas ele marcou imediatamente com muita convicção, apontando a marca da K, o pênalti pro Chelsea. Eu confesso que no primeiro momento eu vi até uma disputa na bola ali, hein? Mas o juiz... Ah, não. Foi no pé do Alonso ali, hein, Marra? Não acertou em nada a bola, né? De Santa Catarina para o mundo. Jorginho. É o primeiro jogo dele na Premier League com a camisa do Chelsea. Vamos nessa, Jorginho. Lá vem ele. Vamos ver, vai ser agora, Jorginho! Gol do Chelsea! Jorginho, camisa número 5, o primeiro gol dele no Campeonato Inglês de Santa Catarina para o mundo, o Ítalo Brasileiro. A estreia dele no Campeonato Inglês veio do Napoli. E de pênalti com enorme categoria, uma frieza impressionante na frente do goleiro Hammer. No pênalti sofrido por Marcos Alonso. Gol! Opa, olha o ataque. Olha o Hazard. Hazard recebe, Pedro, o terceiro gol. Vem aí, vem aí, vem aí. Pedro! Gol! Do Chelsea! Pedro, camisa número 11, marcando 3 a 0 para os Blues, fora de casa. Contra-ataque mortal. Eden Hazard, um gigante como sempre. Na assistência maravilhosa para Pedro, que teve a tranquilidade na cavadinha, mandando na bochecha, na bochecha da rede do goleiro Hammer. O Chelsea amplia, faz 3 a 0 diante do Huddersfield. Pedro, camisa número 11. Poatri, Poatri, Davi Luiz, tocou pela última vez na bola. E o Chelsea soma os primeiros 3 pontos no campeonato, Marra. Merecidíssimo. Foram 30 minutos de alguma inquietação para furar bloqueio defensivo, muito bem montado pelo time do Huddersfield. Mas depois que saiu o primeiro, com o Kanté, saiu o segundo com o Jorginho, saiu o terceiro numa grande jogada do Hazard e o gol do Pedro. Merecidíssimo. Um time que vai crescer muito e já começa a competição, pegando 3 pontos fora de casa. Se um venceu, o outro preocupa, né, Volgão? Preocupa muito o Huddersfield. Deu Chelsea 3 a 0, canais ESPN. Tudo pelo esporte, um grande abraço e até a próxima.